Cibernética Cibernética, na verdade, hoje em dia está taxado com algo robotizado, informatizado, mas na verdade não é. Se você pega um dicionário para ler o que significa cibernética, é a ciência da comunicação, que pode ser usado tanto em seres vivos como em máquinas. Então, bio seria a vida, cibernética a comunicação e bucal-boca. Então, bio, cibernética bucal é a comunicação da vida com a boca. Então, ela foi idealizada na década de 60 por um dentista brasileiro chamado Mário Baldani. Ele, na época, havia dentistas na ferrovia. Ele pegava um trem e ia parando de cidade em cidade. Numa dessas cidades tinha um médico que falava assim, quando o paciente apresentava alguma patologia que não havia medicamentos, na época, para tratar, ele fazia o quê? Ele mandava extrair os dentes e colocar prótese. E o Mário começou a estudar que depois que ele arrancava os dentes e colocava prótese, as patologias melhoravam, mesmo sem medicamento. E aí ele começou a estudar por que isso acontecia, na verdade. Ela trabalha com um conceito em que a principal função da boca, na verdade, não é só a fonação, a estética, a mastigação, a trituração, como é dito habitualmente. Para a gente, a principal função da boca é manter o eixo postural da espécie. Então, de acordo com como está a sua boca, seu sistema estomacodinático, está a sua coluna e sua postura. E isso vai repercutir em vários âmbitos, no processo físico, no processo comportamental, no processo respiratório, no processo digestivo, de acordo com a sua arcada bucal e a relação maxilomandibular. A cultura que a gente está submetido hoje em dia, através das normas, das instituições, das igrejas, das religiões, isso vai causando tensão no ser humano desde que ele nasce. E essa tensão repercute na boca. Então, existe um apertamento bucal, que é chamado como bruxismo, que vai repercutir nessa área da articulação, logo depois vai repercutir aqui nessa área da região cervical, e aqui na área da região temporal, causando enxaquecas constantes. Então, a biosibernética busca, basicamente, a interrupção dessa tensão para uma melhor harmonia entre a boca, o corpo e a mente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto